Fizeram a atividade de ontem? Fizeram a atividade de ontem? Já vi algumas ali no Clipe Escola. Não se esqueçam de enviar no Clipe Escola as atividades para vocês conseguirem ver. Ok? Hoje nós vamos falar sobre o futuro. Em inglês, nós temos duas formas de falar sobre o futuro. Temos dois jeitos de falar sobre o futuro em inglês. Nós temos vai para e vai para. Por exemplo, se eu quiser falar... Eu vou ficar em casa esse fim de semana. Eu posso dizer... Eu vou ficar em casa esse fim de semana. Ou... Eu vou ficar em casa esse fim de semana. Ok? So... Today's activity, you are going to tell me your plans for the weekend. Vocês vão contar os planos de vocês para o fim de semana, falando do futuro. Ok? Saturday and Sunday. Sábado e domingo. Lembrem que como nós estamos nessa atual situação de não sair para evitar ficar doente, né? A gente tem que pensar em coisas para a gente fazer dentro de casa. For example, watching a film. I know you love doing that. Playing video games. I know you love doing that too. Playing board games as well. Tem os jogos de tabuleiro também, né? Cooking something nice with your parents, of course, né? Eu sei que tem uns de vocês também que gostam de cozinhar, de ajudar a mãe e o pai a fazer bolo, cookies, né? Também dá para fazer isso em casa. Many different things, ok? You have to be creative, ok? And think about things for doing at home and having fun indoors as well, né? Tem muita coisa legal para a gente fazer em casa também e se divertir, ok? So be creative, sejam criativos e me contem o que vocês vão fazer então no fim de semana, ok? I'm looking forward to seeing your activity done. And I will see you next week again, ok? Have a nice weekend. Bye-bye! Bye-bye!